E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 15 e 21 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Coletso né pra vai te falar, quem tá falando que vai ser campeão, ai caralho, tudo só tem fala, tá fudido é 2x0, hoje em Q9 é só Tio Lala. Vai rolar na cabana, sabe que eu não choro, que acabou contigo, meu cu fez fudido, cheio de espinha, cê não é meu amigo. Tá olhando pro chão, tô pra te olhar, olha pro chão, pode encarar, continua olhando pro chão, tu vai pra lá. É uma ideia de mano, com certeza você nem encaixou aqui na batida Tudo bem se eu falo no chão, não vai ser a primeira vez Faz a barba no chão, eu vou subir na minha vida Isso aí é normal, é um ciclo, você não pode se acomodar Por isso que eu já caí, já subi, é questão, mano, de estar meu lugar Tudo bem, meu mano, você falou muita merda, tá ligado aqui, você é fraude Eu não vou perder de dois a zero, sou a ponta lutadora e as lutas nunca acabam em dois malte Você tá liberando sem a fraude, você sabe que eu juro paude Faz aqui um problema, meu mano, é que eu vou ganhar e vai ser por nocaute Tipo quem, você é feio, quis coitar minha vez, mas é quatro vezes Feliz, mas cê sabe, eu bolo também tem Mas você rimou cinco versos, pelo visto que não sabe voltar Pelo visto que tá quase nocauteado, calma aí que você já já vai bombar Você é uma bando ou pode crer, meu mano tá coletando a prova de bala É a bolo, hoje cê vai pra bala É a bolo, hoje cê vai pra bala Carreira solo, nesse mic, pra matar o mala Tudo bem, né meu mano, nessa improvisação Charlie do bloco, sabota do clube, hoje eu te mato, separa do canão Vai rolar, chega o canão logo, não faz, nunca põe o retorno Fuma no húmus, cria, dando rolê, cê não tá animado, minha porrinha ainda chegou o seu longo Você falou de bala, você tá de gracinha Maluqueu, hoje cê vai dentro da mochilinha Essa rima até foi boa, não deu pra entender O apolo não tá à toa, e ele vai responder Cê falou da mochilinha, aqui eu vou debater Até essa mochila tem mais bagagem que você Então pessoal, deixa o like Ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate e volta rapaziada Conta qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo Cê só fala da minha história, tô no caminho Brunão MC, jeito errado MC, igual você meu mano Enquanto cê assistia a TV Gopinho Por isso tudo, que agora cê perde pro Brunão Até porque elas têm expiação demais Foi eu que falei dessa história, eu não tô falando nada Até eu só tô desenvolvendo Cê se garante com o que cê já fez Não se garante com o que tá fazendo Vou ter que só falar isso meu mano Você vai virar presunto Faz oito anos que cê rima e oito anos cê tem o mesmo assunto O mesmo assunto papai, sei que puxou, cê não elabora Como que eu não me garanto, eu vou te enterrar e me garanto agora É pra você entender, cê tá ligado meu mano Rima você não consome Esse verso é pra você entender Que eu me garanto como eu consigo Eu sou a barante com o dedo encerrado Mas esse cara não é inteligente, sou diferente Eu me garanto como você vive bem aqui na minha frente Entendeu? E esse cara agora eu vou falar Você se garante comigo enterrada Te garanto, viveu que vou te matar Eu entendi o seu verso Só que ficou no quase Porque se o Brunão não fica morto Cê não passa pra próxima fase É por isso que eu mando bem Em cima dessa batida, você tá despartida Por isso meu mano, que eu vou assumir Se eu acabo com a sua vida Eu passo pra próxima fase Porque o Brunão é um cara aqui que só fala Então vou fazer o seguinte O Brunão e o Cândido Eu cheguei na mesma bala Só entendi desse jeito E agora sem não rimar nem por dois E nem por um Os dois vão pavalar como um Cala a boca Eu te atropelo de triciclo Cava mais umas 10 covas Pra você guardar meus títulos Viu que é seu conjunto? Como que você quer me tirar puxando em Samsung? Ah, eu vou gravar o Dizio Lucinha Eu vou gravar tudo Eu vou gravar tudo Eu vou gravar tudo aqui na sua vida Vou gravar mais umas 200 covas Pra agora a sua rima que é repetida Dois semanas Dois semanas Dois semanas Dois semanas Dois semanas Dois semanas Dois vezes isso não anima Boção de balas! É papai, bagulho louco! Vamo lá! Com vocês Barulho para as rimas gigante! Barulho para a basque! ! Barulho para a basque! Boa! 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 O que é isso? 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 O que é isso?